Hello! Eu sou a Thaís, do Amiga da Leitora, e hoje eu vim aqui mostrar o que eu andei lendo entre setembro e outubro, já que não rolou mês passado o vídeo de leituras do mês. Vocês podem até encarar como dicas de romance de época, porque o que mais tem aqui nessas leituras são romances de época. Mas vai ter aí umas coisinhas diferentes também. Então, vem comigo! Não está na ordem de leitura, mas eu vou começar falando pra vocês sobre o livro Um Acordo de Cavalheiros, da Lucy Vargas. É um romance de época nacional, se passa em Londres. E aqui eu confesso que eu fiquei meio assim, né, no começo. Porque a gente começa com o casal aí, protagonista, tendo uma noite na cama, e não fica muito evidente as coisas, elas vão sendo apresentadas conforme a narração. Tem um mistério também rolando aqui, mas isso só fica assim, legal mesmo, na metade do livro, mais ou menos. Então a minha dica é que se você pegou e tá tendo dificuldade, persista. Porque o livro, ele é muito bom. Foi um dos meus livros, assim, favoritos de romance de época. Eu gostei bastante da protagonista, mas eu não vou ficar me enrolando aqui não, senão a gente não fala dos próximos. Outro romance de época que eu li nesse período foi O Príncipe Corvo, da autora Elizabeth Hoyt. Foi o primeiro livro da autora que eu li. E eu também confesso que a curta sinopse que eu vi aqui nesse livro, eu acreditei também que não passava, assim, de romance erótico mesmo, em dose pesada. Mas não, gente, isso não tem nada a ver, não é bem isso, não. Ele conta a história aí de uma mulher, uma viúva, que precisava trabalhar e ela acaba aí enfrentando, né, indo contra todas as regras da sociedade, quando ela decide trabalhar pra um conde pra poder sustentar a família dela. É lógico que vai rolar aí um romancinho entre ela e o conde, mas nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. E até que uma coisa aí acontece e o livro fica cada vez melhor e maravilhoso. Eu não vou entregar tudo aqui não, vou deixar pro vídeo de resenha, combinado? Esse aqui eu sei que foi a minha última leitura no mês de outubro. Uma Duquesa Qualquer, da autora Tessa Derry. Vale a pena ler tudo dessa mulher, pelo jeito. Porque é o segundo livro dela que eu leio, que assim, a primeira página já te prende, sabe? Que você não consegue parar, que o primeiro capítulo já é viciante e já faz você assim, meu Deus, eu não posso parar de ler esse livro? É mais ou menos isso. Eu falei pra vocês um book haul que contava a história de um duque que não queria casar e a mãe dele falou assim, ó, pode escolher qualquer uma aí que eu transformo ela numa duquesa pra você. E o filho vai de propósito, escolhe uma atendente de uma taverna, só pra desafiar a mãe dele. E ao mesmo tempo ele paga uma propina ali pra menina, pra ela não se tornar uma duquesa, pra ela não cair na onda da mãe dele, porque não vai rolar. Ele não quer casar, então é melhor ela pegar o dinheiro, fazer o pior que ela pode fazer e sair fora. A garota também, ela tem grandes sonhos. E esse patrocínio aí do Duques só vai fazer com que ela consiga realizar isso mais rápido. Então ela vai lá e topa. E aí vocês já podem imaginar o que que vem, né? Eu simplesmente amei, super recomendo e com certeza vou fazer um vídeo sobre ele também. O quarto livro de romance de época foi Como Agarrar Uma Herdeira, da Julia Quinn. Gente, eu ri muito com esse livro, principalmente com a protagonista. E eu me apaixonei até pelo personagem secundário, pra vocês terem uma noção do quão poderoso é este livro. Aqui a Caroline, ela tá cansada de estar em lar em lar, em tutor e tutor, os pais dela morreram. E ela tem aí uma herança pra receber quando ela completar a maior idade, mas enquanto isso ela precisa de um tutor. E esse último tutor dela é um salafrário mesmo. O cara vai usar, assim, das piores artimanhas pra tentar ficar com o dinheiro da Caroline. E nisso ela foge. Nessa fuga ela é confundida com uma espiã espanhola. E ela acaba sendo presa, praticamente, pelo Blake, que é um agente a serviço da coroa. A Caroline faz de tudo pra confundir a cabeça dele, dar um nó na cabeça dele, fazer ele acreditar que realmente ela é a pessoa que ele procurava, mas ela não é. Então a hora que o cara descobre quem ela é de verdade, é treta pura. Só que a treta pura de romance de época, vocês sabem como que é, né? É tipo assim, é muito amor. Aí eu li o livro da Tassiella Alcoleia. E finalmente, gente, porque desde que ele lançou esse livro ano passado, eu estava louca por ele. Ele é muito bonitinho, já gravei resenha, logo saí aqui no canal também. Eu tinha um preconceito com livros de youtuber, mas depois que eu li o da Tassiella, eu vi que, assim, foi uma lição de vida. Tapa na cara, praticamente, pra mim não ficar julgando livros aí por ser de youtuber ou capa ou coisa do tipo. A Tassiella trouxe à tona uma parte da vida dela que eu desconhecia. E quando eu conheci, eu vi que é a menina guerreira mesmo e passei a admirar ela não só como youtuber, mas como pessoa também. Aí eu também li O Diabo Ataque em Wimbledon. Já tem aqui resenha no canal, vou deixar linkado pra vocês. E, gente, foi uma leitura maravilhosa. O primeiro livro da Lauren que eu li, mas eu já amo de coração o filme Diabo Veste Prada. Então eu tô tipo assim, esse livro aqui precisa de um filme também urgente, porque ele foi muito gostosinho. E por último, mas não menos importante, eu li um e-book chamado Sunamu. Eu também fiz uma vídeo-resenha sobre ele. É um livro independente, então ele ainda não tá por nenhuma editora. Mas na minha vídeo-resenha, que vai ficar linkada, eu sugiro pra vocês que querem conhecer a história, dá uma forcinha ou compartilhando o vídeo, ou através do site que está linkado lá naquele vídeo, pra que o autor, ele possa vir a publicar esse livro e mais gente conhecer também. E é isso aí, pessoal. Eu li muito mais em outubro, eu li cinco livros. Em setembro, eu li dois. E outubro foi tipo correr atrás mesmo do tempo perdido. Eu tenho muita coisa ainda pra ler. Não sei se eu vou dar conta esse ano, mas eu quero muito. São histórias que eu quero muito conhecer mesmo. Me digam aí nos comentários quais foram as suas últimas leituras. Se vocês leram algum desses livros que eu mostrei pra vocês aqui hoje. O que vocês acharam deles. E também me deixa aí dicas de leituras que vocês já conferiram. E tem tudo a ver comigo também. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em curtir. Você vai me ajudar muito com a divulgação do canal. Compartilha com seus amigos também. E se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho